Essa é uma primeira tentativa de comer sozinho, o banho já tá garantido, né meu véio? Olha só, meu Deus! Ah, tu quer colocar aqui, tá? Tá, ó, cuidado, Lucas! Ai, ai, ai! Toma! Ele sabe, mãe? Meu Deus, que lindo! Olha só! Vamos lá! Êêê! Vamos, na boca! Ai, ai, olha, olha pra comida! Muito bem! Olha só que lindo! Minha mãe aqui muito preocupada, se sentindo abandonada! Meu Deus, olha a independência! Hein? Isso, conseguiu, encheu a colher! De novo, vamos pro outro lado! Êêê! Vamos, na boca! Agora dá pro Lucas! Jesus Cristo! Êêê! Lu! Lucas, não é pra brincar, é pra papar? Não! É papar, sim! É papar! Tem que papar! Toma suquinho pra papar! Ah! É! Caiu! Não come! Dá? Não come! Ó, assim! Ué! 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 Que lindo! Ué! 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 Bom, hoje é dia 8 de outubro, ele fez, há dois dias atrás, um ano e seis meses. Então, é o grito de independência dele, um ano e meio. Já não sou mais bebê. Ué! Isso, junta tudo o que cai. Olha o bico. Faz o olhinho. Olhinho aqui pra voar. Hein? Esse bico cheio de arroz. Nenê? É nenê. Ah! É, que lindo! Nenêzinho da vovó. Comendo tudo. É. Olha só. Não gosta de ver coisa caída, né, nenê? Não gosta de ver as coisas caídas, né? Uau! 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 Ih, agora tá ruim de pegar, né? Não. Tá. Olha! Cuidado! Socorro, mãe. Me deixa. Eu tô crescendo. Eu tenho que aprender. Uau! 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 Pegou! Pegou! É! Que lindo! Molhou? Molhou o bebê? É. Olha! Olha! Come, papá! Come, papá! Eu! Tá testando as habilidades dele. Vai na boca, na boca. Dá pro bebê. Vem. Bocão, bocão, bocão. É, peluquinhas. Dá peluquinhas. Dá, papá. Papá. Ó. Ai, engasgou. Não, no copo não. É pra ti. Toma. É. Que descoberto. Ó. Olha aí. Olha o que tu tá fazendo. Olha aí. Tá. 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 Tá.